A gente não sabe como as pessoas vão se movimentar no futuro, se com bicicletas atômicas, teletransporte ou multidimensão. Mas quando se encontrarem, vão querer conversar sobre o que aconteceu. Não sabe como vai ser a medicina, se tratamentos vão ser nano, bio, robóticos. Mas rir vai continuar sendo o melhor remédio. Não temos ideia se em esporte vai ser com bola na grama, com gente correndo, com gente voando. Mas a gente sabe que as pessoas vão chorar, torcer, gritar. A certeza é de que o nosso futuro vai continuar sendo emocionante junto com você. Globo, há 50 anos, o futuro é todo dia.